Bem-vindos ao Bê de Barbá, hoje eu vou falar com vocês sobre A Mão Esquerda da Escuridão e Os Dispossuídos, ambos livros do ciclo de Heinrich, escritos pela Ursula K. Lega. Bom, vamos lá então. Primeiro eu comentar que essas minhas edições são as últimas edições publicadas pela Aleph, mas existem outras edições no mercado e é exatamente o mesmo livro, os mesmos livros, né? Essas duas, esses dois títulos, eles pertencem a um ciclo, né? E o que é um ciclo? É tipo um universo dentro da escrita da Ursula Calegã que ela cria e aí algumas coisas reaparecem em um ou outro livro, mas eles não necessariamente têm que ser lidos em alguma ordem ou existem spoilers, né? Na verdade, existem fatos históricos em comum nesse universo, mas você pode ler em qualquer ordem. Pelo que eu pude perceber, Os Dispossuídos é anterior à Mão Esquerda da Escuridão, mas eu li na ordem inversa, eu li a mão esquerda primeiro, não teve nenhum problema. A Ursula Calegã, ela é conhecida por ter mais ciclos, né? Por exemplo, o ciclo de Terra-Mar, que é um ciclo de fantasia, Infanto de Venho, que ela escreve, que eu tenho alguns livros aqui, mas que não terminou de ser publicado no Brasil. O ciclo de Heinrich até agora só tem esses dois livros publicados, mas a Morro Branco está lançando um novo livro. Por curiosidade, A Mão Esquerda da Escuridão é o quarto livro desse ciclo, Os Dispossuídos é o sexto e a Morro Branco está lançando o quinto livro, mas essa ordem é uma ordem apenas de publicação, ela não tem realmente uma importância na ordem de leitura. E eu estou dando essa introdução porque quando eu estava lendo, muita gente veio perguntar, principalmente porque no Goodreads dá para ver ali qual é o número na série e eu não soube explicar na época, agora eu dei uma pesquisadinha para poder trazer para vocês. Também queria indicar um episódio do No Céu Tem Livro, que é o meu podcast com o Leco Bastos, que teve como convidada a Luana do canal Abstração Coletiva e do podcast o nome do livro. A gente falou sobre A Mão Esquerda da Escuridão, o link vai estar aqui na bio, e também tem uma conversa minha, a gente fez uma conversa pelo Zoom, eu e o Márcio, do Letor 97, ele deu uma editada no vídeo para ficar mais curtinho porque a gente falou muito, eu também vou deixar aqui no box de descrição caso vocês queiram ver. Bom, A Mão Esquerda da Escuridão tem uma proposta um pouco mais conhecida, né? Ele vai falar então de um universo em que existe uma união de planetas, o Ecumen, e que esses planetas têm relações diplomáticas estabelecidas e aí membros desse Ecumen decidem ir para lugares mais longe e chamarem novos planetas para fazer parte dessa aliança. não me escapou na hora da leitura que essa narrativa me lembra muito uma situação da Europa pós-guerra, né? A tentativa de criar laços, de criar alianças mesmo para que desastres, né? Ou sejam eles causados pelo homem, sejam eles apenas possíveis de serem detidos pelo homem, fossem evitados. Então, isso me chamou bastante atenção. Até porque a Úrsula Legan escreve esses livros lá pela década de 70, então tem uma efervescência muito grande dos movimentos por direitos civis, né? Então, o Panteras Negras, o feminismo, o movimento contra as guerras, né? Principalmente contra a guerra do Vietnã, né? Que foi onde teve o grande boom contra o armamento nuclear, contra as armas de destruição em massa. Então, isso tá tudo no imaginário da Úrsula quando ela tá escrevendo. E ela é uma autora que se baseia muito nessas questões sociais, de antropologia, sociologia, de política, para escrever seus livros e talvez não tenha sido à toa que eu me apaixonei pela escrita da Úrsula Legan. É legal comentar que a música da escuridão e os despossuídos, eles são escritos em um período em que não existe uma divisão tão bem estabelecida do que é, por exemplo, uma distopia, uma fantasia. Fica tudo no campo da ficção especulativa. E aí esses dois gêneros se misturam bastante. O Harold Bloom, que é um grande teórico, estudioso da língua inglesa, né? Um crítico literário, vai dizer que a Úrsula Legan com A Mão Esquerda da Escuridão fez mais pela fantasia do que o Tolkien. E isso foi muito importante pra mim, porque quando eu comecei a ler A Mão Esquerda da Escuridão, eu tava sentindo uma literatura bem arrastada. Tava interessante, mas a construção do universo tava devagar. E aí quando eu percebi que poderia ser lido como uma distopia, mas também como uma fantasia, eu me liguei que essa estrutura é muito característica desses universos fantásticos em que você apresenta esse novo mundo, né? E a partir daí eu consegui entender que fazia parte narrativa do livro e depois que deslanchou, deslanchou de vez. O Disposto Ruídos não vai ter essa característica, mas eu falo disso mais pra frente. Nesse mundo, então, em que o nosso protagonista, Genly Eye, vai chegar, ele é chamado de Inverno, né? Na língua do Genly. Esse universo, esse planeta, tem pessoas ambissexuais, o que significa que o corpo delas não tem características físicas de um determinado gênero pré-definidas. Elas se estabelecem durante o período de Sioux, chamado de Kramer, em que duas pessoas se encontram e aí o corpo se modifica pra se adequar a essa relação. É interessante pensar que, a princípio, esses corpos que se tornam homens e mulheres poderiam reforçar uma ideia heteronormativa. Mas o Genly nos diz que existem registros de relações homoafetivas, mesmo nesse universo que, de alguma forma, biologicamente deveria privilegiar a reprodução. E eu acho interessante essa questão. É claro que isso é colocado como uma exceção pelo Genly, mas a gente tem que lembrar que o Genly é alguém que vem do exterior. Ele não tem acesso ao que realmente acontece ali. Ele tá estudando como alguém de fora. É como alguém que vem de outro país pro nosso. E primeiro ele vai estudar samba e futebol, porque é isso que disseram que tem aqui no Brasil. E por mais que ele tenha pesquisado antes, é só depois de um tempo aqui, e se ele se focar naquele assunto, que ele vai entrar naquele mérito, né? Senão isso vai ficar como uma questão periférica pra ele. E a Úrsula, ela não escolheu esse humanoide Genly, né? Que é como a gente, que tem nossas características de gênero biológico definidas, sem querer, não foi uma escolha aleatória. Quando a Úrsula escolhe fazer isso, ela coloca nesse nosso protagonista muitos dos preconceitos que, se não temos nós individualmente, nós temos como sociedade. Então, por exemplo, o Genly diz que vai chamar todos eles por pronomes no masculino, porque o pronome masculino é universal. Isso é um preconceito, né? Que a gente tem, que a nossa língua carrega. E a gente não pode dizer que esses preconceitos estão intrínsecos à Úrsula, porque é exatamente o que, na verdade, ela quer escancarar, né? Onde se encontram, quais são as pequenas coisas que nos permitem ver esses preconceitos. Nesse universo em que os corpos se modificam a partir de um desejo sexual, por exemplo, a gente não tem violência sexual. A divisão sexual do trabalho também não existe, porque você não é homem ou mulher o tempo todo. O mesmo ser que pode ser mãe de alguém pode ser pai de alguém. Então, as questões da maternidade são muito mais respeitadas. Então, ela coloca tudo isso em xeque, né? Ela faz o famoso exercício do e se todo mundo passasse por isso, né? E se quem estivesse no poder estivesse sujeito a essas violências, estivesse sujeito a essas situações biológicas. E é muito interessante como ela faz aqui. Ela parte de uma situação diplomática do macro, em que existe um debate do Gainley com o governo de inverno para uma organização diplomática. E a gente vai ter depois um momento em que o Strava e o Gainley vão ter questões mais pessoais, no sentido de que a gente vai para o micro. Eles vão debater questões de política através de si, não através de um Estado, né? E aí a gente vê toda essa influência e essa carga social nos indivíduos. Isso é muito, muito interessante. O Gainley segue, durante o livro todo, com diversos preconceitos, pontuando alguns momentos em que o Strava, por exemplo, exibia algumas características que ele via como defeitos femininos. Ele pontua isso o tempo todo, sabe? Então a gente vê que mesmo a convivência, por um breve período de tempo, né? Porque ele fica ali algum tempo, mas não sei se é suficiente, não acaba completamente com o nosso preconceito, né? E inclusive destrói aquele argumento de que, ah, mas eu tenho uma mãe, ah, mas eu tenho um amigo negro, ah, mas eu tenho um amigo homossexual, isso não faz com que você se desconstrua. Você precisa pensar acerca daquilo, né? E não só conviver com a pessoa. Acho que respeitar é o mínimo, entender é que é realmente difícil, né? No sentido de sentar e aprender com essa pessoa e é um pouco dessa experiência que a gente vai ter. Esse livro tem um dos finais mais bonitos que eu já vi, eu não vou dar spoiler aqui, mas o Gainley, ele vai sempre escrever, ler, anotar e ter relatórios. A gente tem acesso a esses relatórios do Gainley, a gente vai ter alternâncias, então, sobre o que ele tá vivendo e relatórios de coisas místicas, de histórias que ele escuta, né? Ele vai reconstituindo esse planeta e a gente vai tendo acesso a isso, a gente vai tendo essa alternância, digamos assim, de capítulos. E é bem interessante porque a gente vê a valorização da língua escrita, né? Que é uma coisa que a gente tem muito hoje em dia, que é falar um documento, um livro, e a gente desvaloriza muito a passagem de conhecimento por via oral. E aí eu acho que uma grande demonstração de carinho ao final do livro é quando o Gainley diz que vai contar uma história, né? E quando ele se coloca a contar uma história, é, de certa forma, uma demonstração de respeito com relação à comunidade, ao povo com quem ele tá falando ali. Vou falar mais que isso, seria completamente spoiler. É, eu vou seguir pros despossuídos porque esses dois livros são livros absurdamente complexos e eu acho que se eu for tentar abrir todos os assuntos que eu gostaria, esse fim de não acaba. Então lembrem, né, que eu deixei duas indicações, dessas duas indicações de conteúdo das quais eu participei, eu consigo ramificar um pouco mais. Lembrando que no caso do podcast tem spoilers, tá, galera? Sempre bom avisar. E depois os despossuídos. Gente, eu já tinha amado de paixão a mão esquerda da escuridão. Quando eu li os despossuídos, foi outro nível. Por quê? Primeiro, porque a estética de os despossuídos é muito mais distopia mesmo. E aí eu confesso que é uma preferência minha, distopias à fantasia. E aí eu acabei gostando mais dessa estética. Segundo, porque ela faz uma escolha narrativa que eu também gosto mais em Os Despossuídos, que é a seguinte, ao invés dela nos dar o universo e começar explicando pra gente como esse universo se dá, como são os costumes naquele lugar, ela joga a gente no meio da ação e a gente tem que se virar pra correr atrás. Mas, ao mesmo tempo, ela foi muito delicada em alternar capítulos no tempo da narrativa pra que a gente tivesse acesso a essas informações de formação dos personagens. Porque, mais uma vez, a gente vai ter um universo que é completamente diferente do nosso. Nesse segundo livro, em Os Despossuídos, a gente tem o Chevec, nosso protagonista, que é um físico. Ele mora em Anahis. Anahis é a lua de um planeta chamado Urras. Em Urras, a gente tem um planeta capitalista, majoritariamente. Alguns lugares ali, como tu, são comunistas, mas a gente não explora esse espaço. Pelo menos nesse livro, não sei se outro livro do ciclo explora, mas eu gostaria muito de saber mais a respeito. E existe uma revolução em Urras, a Revolução de Odo, que é uma personagem que não aparece nesse livro, ela aparece apenas nas histórias, mas eu sei que existem contos e livros no ciclo de Heinrich que recuperam a história de Odo. E aí, por causa dessa revolução, existe um contrato. As pessoas que fazem parte dessa revolução, que estão criticando o capitalismo, recebem o direito de povoar a lua. E aí, fazer dessa lua uma colônia anarquista. E aí, durante acho que sete gerações, essa colônia prospera. É uma colônia que tem poucos recursos naturais, né? Por ser uma lua, não tem animais terrestres só, animais aquáticos, animais que estão nos mares. É um lugar pouco fértil para plantação, mas que eles conseguem fazer alguma. E existem algumas trocas feitas entre os dois planetas, ainda que seja muito pouca. Esse nosso protagonista, o Tivek, que é um físico, ele tá crescendo ali, academicamente, nesse planeta. Mas existe um momento em que o que ele tá propondo ali, academicamente falando, não se encaixa muito com os objetivos do planeta. Tudo é muito coletivo, tudo é pro bem de todos. Se eles acreditam que uma teoria tá sendo publicada mais pra satisfazer o ego individual do que pro bem coletivo, isso não interessa a eles. Mas o Tivek começa a entender que, na verdade, existe uma falha nessa construção da sociedade anarquista. Porque... E aí, uma questão que eu acho interessante, porque me parece ser o mesmo tema de nós, o Zamiati, apesar de eu ainda não ter lido, que é a questão de... Foi feita uma revolução. Mas esse Estado revolucionário, esse governo revolucionário, ele não pode se deixar tornar conservador. Ele precisa de revoluções o tempo todo e movimento para que ele não acabe se tornando o que criticava. E aí, o que acontece? Por exemplo, existem cargos rotativos para que não fiquem pessoas no poder. Só que como esse sistema de cargos existe há sete gerações, já existe uma forma de burlar e exercer um poder que não seja exatamente reconhecido por um status dentro desse planeta, mas que, de uma forma ou de outra, acaba satisfazendo, sim, o ego individual dessas pessoas, ao invés de prezar pelo bem coletivo. E aí, então, o nosso protagonista decide viajar para o Haas, que é o planeta capitalista, para tentar publicar a sua tese. A tese dele é bem interessante, é uma tese de tempo falando sobre a coexistência do ser no momento atual, no passado e no presente, como se o ser só pudesse existir em todas essas dimensões ao mesmo tempo e não uma de cada vez, como a gente pensa linearmente, né? Acho que hoje. E é bem legal porque, enquanto a Ursula alterna capítulos do Chevec em o Haas, tentando publicar a tese, e em Anarres, a gente vai vendo um pouco dessa teoria do Chevec na prática, né? A gente vai vendo como as experiências que ele teve e a expectativa que ele tem formam a pessoa que ele é no aqui e no agora. O debate sobre capitalismo, anarquia e comunismo é bastante forte, mas a Ursula não se desprende das discussões de gênero e ela vai analisar como, por exemplo, o capitalismo influencia a visão que os homens têm das mulheres. E é bem legal porque a gente descobre, também, né, no prefácio de A Mão Esquerda da Escuridão aqui da Aleph, que a Ursula teve uma grande influência de Simone de Beauvoir e aí ela aplica isso na literatura dela e é feito de uma forma muito bonita, né? Porque ela mostra algo que a gente consegue ver no planeta capitalista, mas quando a gente vai para Anarres, ela nos mostra o que pode ser. Toda distopia tem um contraponto utópico, né? Não existe algo que seja horrível, se a gente não consegue sonhar com o ideal. E não existe o ideal se a gente não teme o horrível, né? Então, é esse balanço do yin e yang que mantém essas sociedades de pé e aqui a gente tem ela bem explícita. A Anarres como uma utopia com defeitos. Então, né? Sei que contradiz um pouco, mas acho que deu para entender o que eu quero dizer. Enquanto a distopia que rola em Urras tem algumas qualidades, como por exemplo a riqueza ambiental, né? Como o desenvolvimento tecnológico, enfim. Dá para fazer esse contraponto. E eu acho que a Ursula acerta muito, porque ela não sacraliza todas as aplicações do comunismo barra anarquia, mas ela consegue nos mostrar que ainda que essa anarquia tenha muitos defeitos, é muito diferente você passar fome sabendo que alguém está comendo muito, enquanto você passa fome, mas tem certeza que é porque todas as pessoas naquele planeta também passam fome. Então, o pessoal costuma tentar desmoralizar a questão da esquerda, dizendo que é uma democratização da pobreza. E, na verdade, não é essa a questão. É uma democratização das riquezas, né? É uma divisão, um compartilhamento das riquezas. Mas quando tiverem momentos de crise, a crise vai vir para todos, né? Acho que nesse momento do coronavírus a gente consegue entender isso muito bem, né? Enquanto pessoas como o Jeff Bezos triplicam a sua riqueza, muitas pessoas ficam sem o dinheiro para comprar uma cesta básica, né? É escolher pagar uma conta de luz e fazer a compra do mês. Então, é exatamente aí que a Úrsula vai pegar e ela faz isso magistralmente. Se eu já tinha amado ela com a mão esquerda da escuridão, lendo Os Dispossuídos, eu acabo gostando ainda mais. E eu acho também que tem uma influência na minha experiência de leitura, exatamente pelos quesitos de gênero que eu mencionei com vocês. Mas olhem só, não sei se vai dar para ver. Isso aqui é Os Dispossuídos e aqui é a mão esquerda da escuridão. Minha mão esquerda da escuridão, ela também fala bastante sobre patriotismo, o que eu acho que reforça um pouco a minha ideia de que ela pensa bastante na Segunda Guerra, ao fazer o debate aqui dos planetas, enquanto nos Dispossuídos, os Dispossuídos, os Sem Posse, fala muito dessas pessoas que não têm posses individuais, mas sim coletivas. Tem frases muito bonitas em Os Dispossuídos. Ela fala do nacionalismo também aqui, mas muito mais no sentido de apontar o nacionalismo absurdo que existe em Urras, e questionar esse nacionalismo. E aí tem frases lindas como Tem uma outra frase aqui, bem legal, que eu acho que significa muito. O indivíduo não pode barganhar com o Estado. O Estado não reconhece outra moeda senão o poder, e o próprio Estado cunha as moedas. Então, aqui ela está falando da importância da coletividade e da organização para mudanças políticas, sabe? Nada escapa a Úrsula Legã. Se em A Música na Escuridão a gente tem a questão de que em Inverno não existem pronomes femininos e masculinos, porque todos são tratados por gêneros neutros, né? E esse debate do gênero neutro é algo que me interessa bastante. A gente tem os despossuídos, uma linguagem que não deixa ser comum, né? Existem as palavras, mas não é comum que se usem os pronomes possessivos. Então, eles não falam meu pai, eles falam o pai. É uma figura masculina que é importante e não necessariamente foi o homem que me deu a luz, né? Ou a mulher que me deu a luz. As crianças, a partir de uma certa idade, elas vão para dormitórios coletivos. Então, se desestrutura essa questão da família nuclear base em prol de um desenvolvimento coletivo ser priorizado, né? E é bem interessante como a gente vai ter esse debate. A Úrsula chega a debater monogamia e não monogamia. Ela fala sobre a questão de como a monogamia só tem valor quando ela é uma escolha. E aí vocês questionam, na nossa sociedade a monogamia é uma escolha? Ou ela é um curso natural que a gente aceita? E a Úrsula coloca isso em xeque. Escolher a monogamia é um ato de amor, é uma declaração de amor, né? Amor eterno, amor... É... É uma só pessoa, apesar de não ser a única forma de amor possível. Mas aí ela diz, a monogamia, quando ela não é escolhida, qual é o valor que ela tem? E ela questiona isso. Eu acho isso lindo, lindo, lindo. É sensacional. Bom, gente, deu pra perceber que eu estou completamente apaixonada por Úrsula Calegã. Eu vou ler tudo dela que tiver traduzido no Brasil. Fico muito feliz de ter a Morro Branco, trazendo novos livros do ciclo de Heinrich, né? Eu falo novos já pra jogar pro universo energético. Ela vai trazer outros além do quinto, que eu acho que o nome é A Floresta é o nome do mundo, ou o nome do mundo é floresta. Eu espero, não pesquisei sobre, mas eu espero muito que ela trate de questões ambientais, porque aí vai ser Úrsula, né? Escolhendo apenas os temas mais importantes pra essa feminista ecossocialista aqui que vocês estão vendo. Mas, enfim, vou parar de falar por aqui. Indico muito que vocês leiam esses livros, que vocês deem uma olhadinha nesse conteúdo que eu indiquei aqui duas vezes já, e que vai estar na boca de descrição. Se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela. E nem aquele já é pra já na divulgação do canal. Um beijo e até a próxima.